Parece que já temos o primeiro casal do BBB22, pode ser que hoje na festa role um beijo. E bom pessoal, o Paulo André tá fazendo sucesso lá dentro, primeiro ele fez sucesso com a Maria, porque a Maria logo de cara, no primeiro dia, já falou assim pro Paulo, Paulo André está fazendo sonso, porque a gente já dava em cima um do outro lá fora. O Paulo rebateu isso, dava em cima não, a gente trocou uma ideia, aí a Maria rebateu por cima. Eu só não dava em cima de você explicitamente porque achava que você era casado. E por que a Maria achava que o Paulo era casado? Porque ele é pai, ele tem um filho, e ela achava que o Paulo era casado com a mãe do seu filho. Mas nunca foi, tá gente? Ele teve um relacionamento com ela, mas hoje em dia eles são separados, e o Paulo é solteiro. Sabendo disso, a Maria deu uma investida maior ainda. Mas e aí Paulo, vai ser agora ou mais tarde? E aí o Paulo deu um corte, velho, tipo, ele meio que fugiu da situação. Ah, eu tô na minha, eu tô querendo curtir o momento, curtir a vai, vamos ver o que acontece. Enfim, parece que foi um fora, e sei lá, não sei o que vai acontecer, mas essa cena, inclusive, se você quiser ver, que é meio constrangedora, se a Maria dá em cima, o Paulo meio que volta atrás, tá lá no meu Instagram, essa cena é arroba marcaável oficial, meu Instagram é trancado pra não cair, mas assim que você solicitar, eu já aprovo pra você seguir e assistir com seus próprios olhos. Enfim, mas o chip do Paulo agora é com outra pessoa, gente, com a Jade Picom. Inclusive tem umas cenas muito polêmicas que estão rolando na internet e que indicam que vai rolar alguma coisa entre os dois. Vejam só, por exemplo, essa cena aí, ó, do Paulo André, sem camisa, e aí a Jade, obviamente, olha pro corpo do Paulo, dá pra ver, é explícito assim, velho. Mas também não foi só isso, gente, tiveram outras cenas que indicam o relacionamento. Antes de tudo, não se esqueça que você tá no canal de cobertura completa do Big Brother Brasil, clica no like, se inscreve e ative todas as notificações pra não perder nenhum próximo vídeo aqui. Enfim, e já vimos Jade Picom e Paulo André deitados juntos, abraçados, em todas as situações, e eles trocam muito olhares. Já tem, inclusive, um videozinho na internet aí rolando, que é um vídeo que é um compilado, que mostram diversas situações do Paulo André e da Jade, e indica o relacionamento, velho. Tem umas cenas bem polêmicas mesmo, esse vídeo completo eu vou deixar lá no meu Instagram, robamarcaeadoficial, que, assim, velho, quase certeza que vai rolar alguma coisa entre os dois. Então eu já queria que você deixasse o seu comentário aí, você shippa Paulo André e Jade Picom ou não? Comente aí que eu quero muito saber, e também comente se você acha que vai rolar, ou se é coisa na cabeça do público. Enfim, no mais é isso, meus amigos, eu volto aqui com outros vídeos pra vocês, e inclusive tem festa hoje à noite, portanto eu vou fazer a cobertura completa, vou estar aqui com vocês, vou trazer um vídeo completo sobre a festa, tudo que rolou, então se mantenha inscrito com o sininho ativado pra receber esses próximos vídeos. Até a próxima, meus amigos, e tchau!